Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo tutorial aqui do canal Silveira CX e hoje nós iremos falar sobre o verdinho galera, é isso mesmo hoje iremos falar sobre o cartão Nex, do Banco Bradesco um cartão muito legal, que tem uma proposta para o público jovem vocês podem ver o design dele super moderno, bem inovador e vou te falar aqui pessoal as desvantagens desse cartão e também as principais vantagens, mas antes já quero te convidar para deixar o like nesse vídeo se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade lembrando que toda terça e quinta temos vídeos novos a partir das 19h então sem mais enrolação, vem comigo Bom pessoal, como vocês podem ver, já estou aqui no aplicativo do Nex o layout dele aqui vocês podem ver que é tudo personalizado na cor preto com verde uma cor bem inovadora, o estilo jovem e aqui a gente tem as principais desvantagens desse cartão, na minha opinião, é a questão da tecnologia NFC por conta de todos os outros cartões, já vim atualizado com a função NFC esse aqui é diferente galera, não vem com essa tecnologia para mim é um ponto negativo e o próximo ponto negativo aqui pessoal, desse cartão é a questão da senha, que em relação aos demais ela tem 6 dígitos, ou seja, você vai ter que digitar 2 dígitos a mais na hora de fazer suas transações com seu cartão vocês podem ver aí que os outros bancos são apenas 4 dígitos mas beleza, então vamos agora para os pontos positivos desse cartão vamos falar aqui das transferências via TED que vocês fazem e caem na mesma hora e o bom é que você faz ela de forma ilimitada em relação ao DOC também, você fazendo a transação cai no próximo dia útil e também não é cobrado nenhum valor por transação e o principal ponto que eu achei aqui desse cartão é a respeito dos sacos você faz ele totalmente grátis não é cobrada nenhuma tarifa da sua conta é por sacos feitos com seu cartão Next e a grande vantagem também pessoal que é sacos ilimitados bom demais né galera e agora pessoal, vou para o próximo passo que é mostrar para vocês como fazer o desbloqueio desse cartão aqui vocês podem ver que tem alguns menus de algumas opções para você Open Finance Saúde Extrato Indique Amigos Pix Transferência Pagamentos Recarga Celular Cartão Você vai vir aqui na opção cartão pessoal Aqui tem algumas informações vocês podem ver Entrega dia 18 Nesse caso chegou hoje mesmo na data informada pelo sistema 18 de 8 de 2021 E aqui abaixo tem a opção Não Recebi e Recebi Nesse caso vou estar clicando aqui em Recebi Desbloqueio do cartão Seu cartão chegou Que tal desbloquear seu Next para começar a usar Aí vem aqui abaixo Desbloquear Aí pessoal Ele vai te dar aqui algumas informações para você estar fazendo aí Tenha ainda mais segurança para seu cartão de débito e fique protegido em caso de roubo e coação Tudo por apenas R$4,99 por mês Né pessoal Aqui é um serviço que ele oferece aí para você Você não é obrigado a estar adquirindo esse serviço só se você realmente estiver interessado Se por acaso você não tiver você vai vir aqui abaixo Desbloqueio sem segurança Aqui acima tem Desbloqueio com segurança No caso você desbloqueando com segurança você vai estar automaticamente aderindo aqui esse plano de R$4,99 E aqui abaixo Nesse caso eu vou estar vindo aqui em desbloqueio sem segurança Porque não estou a fim de pagar esse valor Desbloqueio do cartão Digite os últimos quatro números do seu novo cartão Aí você vai estar digitando aí os quatro últimos dígitos do seu cartão O número do cartão que tem aí mesmo na frente Ok pessoal E aí o próximo passo você vai vir em confirmar Em seguida você vai digitar o CVV São os três números localizados na parte de trás do seu cartão Tem um número aí bem grande galera E você vai digitar os três últimos dígitos E em seguida você vai vir em confirmar Tudo certo Seu cartão foi desbloqueado e você já pode começar a usar Sua senha continua a mesma Como eu falei a senha que você cadastrou No caso Na hora de fazer suas transações via crédito via débito Você vai ter que utilizar sua senha de seis dígitos Essa primeira foi o ponto negativo Um dos pontos negativos desse cartão A questão das senhas ser seis dígitos Os demais vocês sabem que é apenas quatro dígitos E logo após você vai vir em ok E é basicamente isso pessoal Vocês podem ver aqui o cartão já está liberado E você já pode ir às compras tanto na função crédito quanto na função débito Então se gostou desse vídeo já deixa aqui seu like Se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo Vou ficando por aqui Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo Valeu Tchau